Não me procure mais Não me procure mais Vai negar o seu amor pra outro alguém Me cansei de ser seu escravo, seu refém Dividi contigo a mesma cama Acabou Não insiste em deixar a coisa como está Eu garanto que não vou te procurar Pois viver de aparência nem faz mal E faz mal Acabou Vai viver a sua vida do seu jeito Reconheço que também não sou perfeito Mas se o amor acabou e nós dois Ponto o final Não me procure mais Já reviso a minha vida sem você Paguei caro então tive que aprender Que o amor quando é verdade não engana Não me procure mais Vai negar o seu amor pra outro alguém Me cansei de ser seu escravo, seu refém Dividi contigo a mesma cama Acabou Não insiste em deixar a coisa como está Eu garanto que não vou te procurar Pois viver de aparência nem faz mal Pois viver de aparência nem faz mal Me faz mal Acabou Vai viver a sua vida do seu jeito Reconheço que também não sou perfeito Mas se o amor acabou e nós dois Ponto o final Ahi Um Ahi 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 Se inscreva no canal. 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 Toma, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Temos... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Chora Coração Chora Coração Passarinho na gaiola Peito jante na prisão É o jeito de querer É pecado sem perdão É espelho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sob o corte no facão É o mar que sai dos olhos Pra brinhar a solidão Chora Coração Chora Coração Passarinho na gaiola Peito jante na prisão Chora Coração Chora Coração Passarinho na gaiola Peito jante na prisão Passarinho na gaiola Peito jante na prisão Não sei porquê Eu acreditei demais Em você Estou sem chão Quanta ilusão Que me faz sofrer Tempo perdido Coração ferido E o que vou fazer O que vou fazer Aposto em tudo Que ganhei na vida Pra não te perder Mulher linda Carinhosa Três momentos De felicidade De felicidade Ela soou Em ambos os meus sentimentos Só deixou saudade Mulher linda Carinhosa Três momentos De felicidade De felicidade Ela soou Em ambos os meus sentimentos Só deixou saudade Só deixou saudade Tudo Só deixou saudade Só deixou saudade Só deixou saudade Ei, 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 ei Não sei porquê Eu acreditei demais É em você Estou sem chão Quanta ilusão Que me faz sofrer Tempo perdido Coração ferido E o que vou fazer O que vou fazer Aposto em tudo Que ganhei na vida Pra não te perder Mulher linda Carinhosa Três momentos De felicidade De felicidade Ela soou Em ambos os meus sentimentos Só deixou saudade Mulher linda Carinhosa Três momentos De felicidade De felicidade De felicidade Ela soou Em ambos os meus sentimentos Só deixou saudade Só deixou saudade Tudo Só deixou saudade Só deixou saudade Só deixou saudade Só deixou saudade Tudo Só deixou saudade Só deixou saudade Só deixou saudade Eu estou vivendo Estou vivendo o melhor De tudo Que eu já passei Atravessei a tempestade Tras mares Naveguei Senti o sol Queimando A pele Ai eu quase Sufoquei Mas Viajando nessas águas Muitas lágrimas Termei Eu vim remando Contra o vento Forte ondas Suportei Mas Deus Estava comigo E com ele O travessei Soprava a brisa No meu rosto Lentamente E as estrelas Lá do céu A me guiar O horizonte Rariava lentamente E o rei dos reis Sempre a me ajudar Trabalhando Sem perder a esperança Afega em tudo E assim Concretizar E nesse cais Ou se esse velho Navegante Descanse em paz Que tem história Pra contar Eu estou vivendo melhor De tudo De tudo que eu já Passei Atravesei a tempestade Tras mares Naveguei Senti o sol Queimando A pele Ai eu quase Sufoquei Mas Viajando Nessas águas Muitas Lágrimas Derramei Eu vim remando Contra o vento Forte ondas Suportei Mas Deus Estava comigo E com ele O travessei Sopravo a brisa Sopravo a brisa No meu rosto Lentamente E as estrelas Lá do céu A me guiar O horizonte Prariava lentamente O rei dos reis Sempre a me ajudar Trabalhando Sem perder a esperança Afega em tudo E é se concretizar E nesse cais Ou se esse velho navegante Descanse em paz Que tem história pra contar Mais neve Que tem história Em paz Mais Lula Lula Seis Deu Um Exato O Em paz Deu Deu Amigo, o que eu vou lhe dizer Não é certo o que ela faz com você Mas senta aqui do lado e me escuta Hoje eu vi ela com outros sorridantes É o momento ali bebendo A vida que não contiz com você Vivo com outro que você não quer saber Amigo, tira essa mulher do coração Amigo, não adianta chorar por essa mulher Sai fora dela, essa é a vida que ela quer Viver em barra e se deixar na solidão Sai fora dela, amigo Esse conselho você não queria ouvir Sou seu amigo e pra você não se admitir Há muito tempo ela vive infiel Puta de luxo É agora o que ela resolveu ser Viver com outro, ela dá pra receber Virou turista e vive em quarto de motel Puta de luxo É a mulher que viveu com você Não tem mais volta, amigo, tente esquecer Procure outra e saia dessa solidão Puta de luxo O seu amor é dividido num cartão De quem dá mais por uma noite de emoção Amigo, essa mulher jamais amou com você Puta de luxo Saiu de casa pra ser gata de padrão Por isso, amigo, só uma solução Arrume outra pra com você viver Amigo, o que eu vou lhe dizer Não é certo o que ela faz com você Mas senta aqui do lado e me escuta Hoje eu via lá com outros sorridantes É o momento ali bebendo A vida que não contiz com você E com outro que você não quer saber Amigo, tira essa mulher do coração Do coração Amigo, não adianta chorar por essa mulher Saiu fora dela Eis a vida que ela quer Viver em barra e te deixar na solidão Saiu fora dela, amigo Esse conselho você não queria ouvir Seu seu amigo e pra você não se medir Há muito tempo ela vive infiel Puta de luxo Puta de luxo É agora o que ela resolveu ser Viver um com o outro Ela dá pra receber Virou turista e vive em quarto de motel Puta de luxo É a mulher que viveu com você Não tem mais volta Amigo, tente esquecer Procure outra e saia dessa solidão Puta de luxo O seu amor O seu amor é dividido no cartão O seu amor é dividido no cartão De quem dá mais por uma noite de emoção Amigo, essa mulher jamais amou você Puta de luxo Saio de luxo Saiu de casa Pra cegada de padrão Por isso, amigo Só uma solução Arrume outra Pra com você viver Arrume outra Tá pisando sem dó Tá fazendo bagunça Virando do avesso O meu coração Tá fugindo de mim Tô perdido nas noites Bebendo e chorando Eita, vida de cão Tô de novo na rua Tô de novo na rua Me alfogando no álcool Pra ver se abenizo A dor dessa paixão Tô ligando pra ela Desligou o celular Desligou o celular Já só serve mais uma Hoje amanheço Aqui nesse bar Tô bebendo com ela Ela não tá nem aí Ela já tá em outra E eu sofrendo aqui Coração machucado Ela não vai voltar Essa é a vida que eu amo Virei criança e vive Aqui nesse bar Tá pisando sem dó Tá fazendo bagunça Virando do avesso O meu coração Tá fugindo de mim Tô perdido nas noites Bebendo e chorando Eita, vida de cão Tô de novo na rua Tô de novo na rua Me alfogando no álcool Pra ver se abenizo A dor dessa paixão Tô ligando pra ela Desligou o celular Já só serve mais uma Hoje amanheço Aqui nesse bar Tô bebendo com ela Ela não tá nem aí Ela já tá em outra E eu sofrendo aqui Coração machucado Ela não vai voltar Ela já tá em outra Ela já tá em outra E eu sofrendo aqui E eu sofrendo aqui Coração machucado Aqui nesse bar Tô abenço Llegado nesse apartamento Eu só penso nela Eu tento esquecer esse amor Que tanto me marcou Mas não vivo sem ela No rádio No rádio hoje você tocou Uma canção de amor Que me lembra nós dois No dia que você foi embora Dizendo pra mim Que eu voltava depois Mas a vida que eu levo agora No bar da saudade Bebendo por dois Eu tô bebendo Eu tô bebendo Bebendo pra esquecer Mas enquanto eu bebo Mas eu só penso em você Meu coração ainda não fechou Essa cicatriz Vê se volta comigo Pois só ao seu lado Eu me sinto feliz Meu coração ainda não fechou Essa cicatriz Vê se volta comigo Pois só ao seu lado Eu me sinto feliz Llegado nesse apartamento Eu só penso nela Eu tento esquecer esse amor Que tanto me marcou Mas não vivo sem ela No rádio hoje você tocou Uma canção de amor Que me lembra nós dois No dia que você foi embora Dizendo pra mim Que eu voltava depois Mas a vida que eu levo agora No bar da saudade Bebendo por dois Eu tô bebendo Bebendo pra esquecer Mas enquanto eu bebo Mas eu só penso em você Meu coração ainda não fechou Essa cicatriz Vê se volta comigo Pois só ao seu lado Eu me sinto feliz Meu coração ainda não fechou Essa cicatriz Eu me sinto feliz Vê se volta comigo Pois só ao seu lado Eu me sinto feliz E você me sinto feliz Quem não quer tanto Eu me sinto feliz Ele me sinto feliz Porque ele me sinto feliz Eu me sinto feliz Eu me sinto feliz Quando eu era criança, eu via minha mãe dizer Filho tenha fé em Deus, que um dia você vai vencer E depois que eu cresci, com os meus olhos pude ver Esse mundo de meu Deus, difícil de se conhecer Essa vida aflige tudo, que você possa imaginar Me chamava até de louco, mas nunca deixei de sonhar Eu tinha certeza que um dia, meu sonho ia realizar Sou, sou, sou milionário do velho, sou Sou, sou, sou quando eu nasci a estrela brilhou Sou, sou, sou milionário do velho, sou Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Quando eu era criança, eu via minha mãe dizer Filho tenha fé em Deus, que um dia você vai vencer E depois que eu cresci, com os meus olhos pude ver Esse mundo de meu Deus, difícil de se conhecer Essa vida aflige tudo, que você possa imaginar Me chamava até de louco, mas nunca deixei de sonhar Eu tinha certeza que um dia, meu sonho ia realizar Sou, 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 sou milionário do velho, sou Sou, sou, sou quando eu nasci a estrela brilhou Sou, sou, sou milionário do velho, sou Sou, 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 sou Sou, 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 sou milionário do velho, sou Sou, 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 sou bilionário do velho, sou Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.